bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil satisfação, com humildade, sempre de início agradecendo a presença de vocês aqui pra quem não me conhece piloto a minha Yamaha MT-07 uma moto estilo naked deixa eu fechar a viseira, primeira dica do dia segurança em primeiro lugar galera, fecha a sua viseira então uma moto estilo naked de 689 cilindradas possui dois cilindros características de um torque bem forte, principalmente em baixas rotações e hoje galera, eu venho convidar vocês pra ir numa viagem comigo eu falo do interior de São Paulo de Itapetininga, próximo a Sorocaba estou indo para como se fosse uma espécie de um mirante é um lugar que você bem alto, que você pode apreciar a natureza, um visual bem bacana e lá em cima tem um café quem quiser procurar na internet aí procura lá com esta café é um lugar bem bacana em ambientes familiares pode levar sua esposa, namorada ou ir com os amigos muita galera vai de moto lá passear e eu estou indo de Itapetininga pra lá eu vou sentido Guareí pra quem está em Itapetininga galera, quem está vindo da capital sentido interior, pode passar pode vir pela rodovia Raposo Tavares conhecer aqui a cidade de Itapetininga chegando em Itapetininga você procura a marginal e seguindo a marginal você vai sair no trevo numa rotatória onde vai sentido a cidade de Guareí isso é uma das alternativas mas caso você queira entrar pela cidade de Itapetininga você é só atravessar sentido capital interior atravessa a cidade um ponto de referência cemitério municipal que Deus descanse em paz a todos aí mas é uma referência um ponto de referência chegou ali é só perguntar como que faz pra ir sentido Guareí chegando ali você vai sentido Guareí Guareí eu vou estar fazendo um vídeo galera pra não ficar muito longo chegando em Guareí na pista na estrada de Guareí é uma estrada bem sinuosa pra quem gosta aí de fazer curva um bom motociclista sabe o que eu tô falando andar na reta não tem graça né galera o gostoso é pegar sua moto e fazer curva então você atravessa Guareí e vai sentido Rodovia Castelo Branco quem tiver vindo da capital pode vir direto pela Rodovia Castelo Branco você chegando passando pela Rodovia Castelo Branco Guareí você vai segue viagem em sentido interior né você vai passar ali pela entrada de bofete aí na entrada quilômetro na entrada 193 você vai entrar à sua direita lembrando vindo capital interior pegar a serra que vai em sentido pardinho né pardinho e nessa serra é uma serra muito bonita na verdade vai ser a primeira vez que eu tô indo mas tem muitas recomendações amigos que já foram inclusive estão lá hoje encontraram bastante motociclista lá e mandaram foto pra mim e eu tô indo agora ver se encontra o pessoal lá e pra conhecer o lugar passar pra vocês aí do canal Full Espírito Brasil a minha sensação vai ser a minha primeira sensação de estar nesse lugar que eu disse que é muito bonito acompanhe deixe seu like pra saber se vocês estão gostando ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos valeu fica com Deus Full Espírito Brasil tchau tchau Se inscreva no canal.